O Pacto Profissional, Trainer e Academia. 109 posts, mais um Carrocel Bônus. Entrou no curso, clicou no link, abriu. Já estão todos os posts liberados. Só para vocês verem os posts. Tá vendo? Eles dão uma mudada de cor, porque aí você pode intercalar, montar uma grade de cores. E aqui, no final, é o Carrocel Bônus. E o Carrocel, você pode adaptar com o texto que você quiser. Tudo é adaptável. Por exemplo, eu não quero essa cor rosa. Vou pular e coloco a cor que eu quero. Se eu quiser colocar em todos, eu faço assim. Já muda em todos automaticamente. Tá vendo? Com tudo editável. Não quero esse verde aqui. Vou botar no verde. Vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui. Cliquei no azul. Caltero tudo. Mudou tudo para azul. Tá vendo? E aqui, ó. Aquele verde que ficou. Quero colocar. Já mudou tudo. Tá vendo? Então, é tudo personalizado. Não gostei dessa letra. Mudou tudo. Tá vendo? E agora você tem que organizar. Vou fazer aqui tudo. Voltei para o original. Então, é isso. Pessoal querida. São todos os posts. O impacto bem bonito. Bem organizado. Espero que você use e tenha muito sucesso aí. Cresça bastante no setor fio. E tenha novos clientes todos os dias. Ok? Beijos. Magda Herpoli. Até mais.